Fala Sagrada Família de Corredores e Corredoras, sejam tão bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Lucão. Como é que vocês estão? Tudo certo? Galera, hoje a gente tá numa parte mais avançada aí, tá? Vamos pra quarta corrida da categoria N3, então, hein? Bora lá, que hoje já é uma outra BM, hein? Ó! Agora já tá falando mais a minha língua, ó. Olha isso aqui, ó. Aqui é que eu me refiro, ó. Ah, seu fela da mãe! Rapaz, eu não acredito que eu perdi posição pra esses dois Guaipeca aqui. E é aquela mesma BMWzinha da nossa corrida passada. Já não é... Já não é a mesma coisa essa... Essa BMW aqui, hein? E aí? E aí? Eita, não, 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 tá errado isso aí. E se eu sair normal, sair assim ó, não tem como eu não ter ficado em primeiro aqui ó, essa aqui vamos ter que... Agora tem que respirá-lo, segurar a respiração. Torcer pra esticar o mais rápido. Eu já tô me ligado já que ela é... Aqui vai ser a chance de eu esticar um pouco. Olha aí, M3. Ah, de novo cara, como? Como isso? A hora que eu consigo... Ah, que desgraça mano. Jogo do cão é isso aqui. Agora eu vou ter que fazer... Tá desgraça com isso aqui meu. Sai dessa merda de replay aqui. Que porra mano, que merda. Vamos lá. Respira. Apsi. Ah. 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 Olha isso meu, que porcaria, não vira? Confesso que eu tava gostando mais da BMzinha M3, hein? Respira, respira, vou ter que reduzir antes lá. Agora eu já me liguei, eu quase tive que parar ali. Como cada carro influencia... E aí? Essa é uma das curvas aqui que eu perco muita velocidade, ó. E essa aqui é uma boa pra gente entrar... Entrar um pouco rápido pra ganhar a distância deles. Vamos pra top speed. Caramba, mano. Ali é o meu medo. Ah, daí sim, né? Será que eu fui desclassificado? Na terceira volta? Desqualificado. Ah, vai tomar no zóio, galera. Vai tomar no zóio com isso aqui, bicho. Não, não tem encabimento, não. Ó, desclassificado. Não, 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 não. O negócio é esfriar a cabeça aí. Ó, o jogo é muito cão, bicho. Você não pode bater. Você não pode sair um pouco fora. Que jogo da desgraça é isso, mano? Não existe jogo de corrida assim não, meu. Tá louco? E o treino não existe fácil, mano. É sempre com os carrões mais fodas. Você tá louco, mano. Isso aqui não é pra brincar mais, não. Isso aqui, ó. Dá pra desistir disso daí já. Você tá doido? Obrigado, galera, por acompanhar nós aí. Nós se estressa mesmo. Não tem um jeito, ó. É muito estressante mesmo, hein. Obrigado. Deixa o like, compartilha, se inscreve. E na próxima, com calma, a gente vai conseguir ganhar essa miséria aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima.